Dá uma soprada. Eu acho que o cara exagerou um pouco. Eu devia. Fica a soprar as bolas, hein, garotas. O cara ainda tem uma risada maléfica. Fica a soprar as bolas, garotas. Não consigo ir pra lá. É que nem o Woody no fim lá do primeiro filme do Toy Story. Ele olha pro moleque e tá... Então brinque direito. Então tem que soprar as bolas, garotas.